oi aí pessoal firmeza mais um vídeo aqui para vocês dessa vez o dia número 7 né dos 31 dias de terror falando sobre jogos mortais 6 né deixa eu mostrar aqui para vocês o dvd deste filme né que nós temos aqui deixe-me ver deixe-me ver a ra bem aqui ó os jogos mortais 6 tá vendo a essa atriz aqui né que ela participa dessa armadilha aqui que 22 são colocados em uma sala né aliás armadilha que começa o filme né dois são colocados numa sala um cara que é mais mais gordo né essa menina que é mais magra e os dois eles são colegas de trabalho algo assim fizeram alguma coisa errada arruinando a vida de pessoas né e aí eu digo só acaba prendendo os dois para fazer essa armadilha para participar desse jogo né digamos assim e aí eles tem que ficar tirando pedaços de carne deles para poderem colocar uma balança e nessa balança ela baixar assim a pessoa que abaixar mais a balança consegue sobreviver sendo que eles têm é esse capacete aqui que tem duas furadeiras aqui vão furando o cérebro né a partir do momento que eles vão vai passando o tempo vai furando né até chegar matar a pessoa né se ela não consegue sobreviver ao jogo né então a menina aqui ela corta o braço fora enquanto que o outro vai cortando ele é mais gordo né então ele vai cortando um pedaço aqui de carne da gordura dele e ela não tem gordura então acaba cortando a própria próprio braço enfim é assim que começa o jogos mortais 6 aliás essa menina aqui ela ganhou uma competição né que era um reality show da VH1 se me engano se me engano o nome dele era Scream Queens e ela ganhou em primeiro lugar então ela conseguiu um papel neste filme por conta desse reality show né então é bem interessante que eles fizeram esse esquema né de colocar a reality shows para tentar fazer atrizes né das armadilhas dos jogos mortais enfim a sem mais delongas eu vou falar para vocês que essa sequência aqui é muito boa né eu já tinha falado para vocês antes que é uma minha sequência favorita assisti novamente e eu posso dizer que realmente é a minha favorita tanto pelas armadilhas que foram muito assim bem elaboradas né esses jogos que eles participaram né as pessoas os atores né no caso é os personagens do filme participaram foram muito bem elaboradas a história eu acho que realmente tem um clima de tensão muito melhor porque dessa vez o agente Stroll ele tinha morrido né no no quinto filme pelo Hoffman e aí tem a volta da Perez né que é uma investigadora do FBI que tava junto com o Stroll no quarto filme que ela sofreu um acidente né com Dixon que ela acabou indo para o hospital e tal e acabou voltando a cena né acabou sobrevivendo né e aí o Hoffman para a surpresa dele ela sobrevive e ela e ela participa das investigações para descobrir se realmente é o Stroll né que tinha tinha feito tudo aquilo que ele realmente era o Dixon né então né já já tem aquele clima de tensão do Hoffman né querendo tentar esconder a identidade secreta dele que pelo visto está para ser revelada né então ele corre contra o tempo para tentar a digamos assim fazer os últimos desejos do próprio Dixon e também para poder sei lá tentar fazer com que os investigadores percebam que realmente é o Stroll né que que é o cara por trás disso só que ele para para a infelicidade dele descobre uma fita né descobre essa gravação da fita que ele fez que o Hoffman fez quando matou e o namorado da irmã dele né então nessa fita claro que o Hoffman que fez a voz e ele colocou a voz do Dixon por trás da fita né um efeito de som feito sonoro e aí eles começaram a tentar ver se realmente aquela voz lá ela foi a modificação daquela voz para tentar achar a voz original sendo que os pedaços né que foram cortados do Dixon do namorado da da irmã era totalmente diferente a peça né o digamos assim quebra-cabeça né quebra-cabeça que o Dixon ele sempre corta nas vítimas uma peça de quebra-cabeça e essa peça de quebra-cabeça do corpo do namorado da da irmã né do do Hoffman ele já tava de uma forma totalmente diferente então eles começaram a pensar peraí se cara corta de uma forma igual todos eles mas desse aqui ele cortou bem diferente então tem alguma coisa não encaixando para o Straw ser o assassino né ser o cúmplice do Dixon então aí o Hoffman já fica perdido mas enfim né não vou contar muitos muitos spoilers porque vocês para vocês poderem assistir um pouco também porque tem um final tem uma revelação no final bem interessante que eu não quero deixar assim né não quero simplesmente jogar né eu quero que vocês assistam para saber essa essa última revelação que eu achei muito boa essa última revelação mas enfim e claro aparece a ex-esposa do Dixon que aí o Dixon deixa uma caixa para ela como deixou no quinto filme acho que eu não revelei não falei isso na na análise do quinto filme mas o Dixon antes de morrer o John Kramer deixou uma caixa né para para a esposa dele que tinha alguns conteúdos ali né não vou revelar os conteúdos mas tinha os conteúdos e esse filme eu achei legal porque ele vai ele vai fazendo assim uns flashbacks mostrando como foram como foram feitas as armadilhas do terceiro filme o que achei bem legal porque você começa a ver assim as coisas sendo elaboradas né mas enfim é já falando agora da armadilha do jogo principal o jogo principal é basicamente um jogo assim de um cara né que ele o John Kramer no passado tentou fazer é tentou assim pegar um seguro de vida né numa empresa e o cara da empresa tinha criado um sistema uma política dele de ver que as pessoas que podem sobreviver ou não sabe as pessoas que têm são muito mais propensas a sobreviver e as pessoas que não e aí assim ele define é por essa política quem que ele vai é digamos assim ser cliente quem que pode ser cliente dele ou não né que pode pegar o dinheiro dessa empresa de seguro de vida ou não e aí a como caso de um era um câncer praticamente terminal e ele tenta achar o método de método totalmente diferente para tratamento o cara já nega nega essa política então já marcou para o John Kramer opa esse cara aqui eu vou colocar ele num jogo e aí acaba que o Hoffman ele é designado para fazer esse último desejo do John Kramer de colocar esse cara num jogo né enfim é e aí claro é o cara vai participando ali dos jogos e tal e além disso tem também a questão de que é tem várias relações esse filme aqui mostra que o John já teve já participou de uma festa que o cara tava lá e ele conversou com o cara então o cara ele vai participando dos jogos ele vai ter uns flashbacks de quando ele encontrou o John Kramer de quando que ele falou com o John Kramer mas enfim tem uma armadilha especificamente nesse filme que eu posso dizer que a minha armadilha favorita de todos os filmes é assim a mais criativa a mais bem elaborada que é a do carrossel não tem como não falar desse filme sem falar da armadilha de carrossel o que seria a armadilha do carrossel vão cinco associados né cinco caras que trabalham para esse cara da companhia de seguros e eles são os caras que analisam os perfis de todos os clientes para ver se tem alguma coisa mentirosa no meio né para ver se tem alguma discrepância com cada cliente se mentiu tá fora do sistema praticamente isso né e aí esses esses cinco associados esses cinco caras que investigam né os clientes eles estão no carrossel né cada um assim sentado numa cadeira e o carrossel vai girando e aí tem uma metralha uma metralhadora não uma escopeta né e o cara né o chefe deles tem que simplesmente botar dois dedos na verdade a mão dele aqui né para apertar dois botões só que aí perfura a mão dele vai sendo perfurada se ele aperta esse botão e ele só pode salvar duas pessoas então se ele não salvar ninguém tem cinco assim não me engano não 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 são cinco pessoas são seis se não me engano são seis tem seis balas nessa escopeta se ele não apertar nenhum botão as seis pessoas morrem então ele tem que apertar o botão e aí ele vai escolhendo as pessoas e cara que que assim bem elaborada se essa essa armadilha e eu achei assim uma das partes mais interessantes do filme essa armadilha é muito muita atenção quem que ele vai escolher e os outros tentam convencer ele para ver se ele aperta o botão né mas enfim essa armadilha eu precisava falar porque realmente é a melhor armadilha de todos os filmes dessa série todos os filmes é a melhor armadilha mais bem elaborada mais criativa eu posso dizer isso e acho que é o que fez o filme e fez muitos fãs não só eu é gostar e muito dessa armadilha gostar e muito desse filme no caso né mas enfim eu posso dizer assim é outra coisa boa Hoffman o Hoffman nesse filme é é a coisa mais interessante de ver nesse filme porque quando você vê ele tentando esconder a identidade dele é você vendo assim que na hora que ele que descobrem a identidade dele o cara ele simplesmente fica ele entra no modo tô nem aí tá ligado e ele começa a querer matar todo mundo que descobre a identidade dele então é negócio assim tem uma cena eu vou revelar um pouquinho que ele pega um café e ele vai tomando café enquanto eles estão descobrindo a a fita então beleza ele tá ali aí o cara fala assim e tal ele ele dá uma fala assim né ah talvez o straw tenha colocado você como tentado sabotar nem colocado você como um dos cúmplices né tem que sabotado colocando você como cúmplice do Dixon sendo que ele é o cúmplice aí ele tava assim tomando café né aí o cara falou isso ele opa então beleza vou deixar meu café aqui aí o cara falou mas peraí tem outra coisa aqui aí ele opa vou pegar um café de novo e aí ele claro né fala lá o que que ele ele pensa e realmente ele coloca suspeitas né meio suspeito né o esse caso todo e aí quando descobre da fita né o Hoffman simplesmente taca o café então ele fica com aquele café ali ó tá ligado opa não me descobriu então peraí deixa eu colocar o café aqui eita peraí 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 então café de volta para eu usar ele tá ligado eu achei engraçado enfim eu queria falar para vocês mas realmente o Hoffman fica doido todo mundo ele mata todo mundo enfim é mas é o modo Hoffman que ele fica totalmente tô nem aí tá ligado enfim né Hoffman como dig só aquele dig só que ele 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 simplesmente o modo hardcore do dig só né ele não tá nem aí para filosofia do John Kramer esse que vocês acabam percebendo né mas enfim eu eu acho muito legal esse personagem assim eu acho ele bem interessante principalmente nessa sequência essa sequência é a sequência para vocês você quer ver o Hoffman para ver porque que era um personagem interessante assista o jogos mortais 6 você vai entender porque enfim é isso que eu precisava dizer sobre esse filme se eu falar mais eu vou acabar revelando mais coisas mas eu achei que realmente esse filme é melhor sequência assistam claro que revelei as coisas aqui então assistam né eu espero que vocês tenham assistido primeiro para depois assistir essa análise eu sempre boto com spoilers para as pessoas já ficarem avisadas quando eu conto muitos spoilers então é isso aí pessoal a esse foi o sexto filme da série muito bom recomendo a melhor sequência a melhor sequência até agora assim dessas sequências aqui claro que eu posso dizer que jogos mortais 10 para mim já é a melhor sequência mas logo abaixo jogos mortais 10 um pouquinho abaixo vem esse jogos mortais 6 para mim sensacional muito bom então é próximo filme que eu vou assistir eu vou mostrar aqui o dvd para vocês jogos mortais 7 que é o jogos mortais do capítulo final ou jogos mortais 3d tem várias formas de dizer esse filme aqui o nome desse filme e nós temos aqui olha só o cara que fez uma das armadilhas a uma das armadilhas é um dos jogos e é o cantor do linkin park infelizmente ele se matou né se suicidou que acho que é o chester né chester aqui fazendo uma das armadilhas muito boas também muito boa essa armadilha mas não tão boa quanto o carrossel mas muito criativa também então é isso aí pessoal a espero que tenham gostado deste vídeo né e espero vocês no jogos mortais 7 o jogos mortais 3d ou jogos mortais o capítulo final então é isso aí pessoal falou para vocês e até a próxima